Olá, pessoal! Bem-vindos ao Giuseppe Responde. Eu sou Giuseppe Porto, sou biólogo, pesquisador científico, especialista em serpentes e atualmente dirijo o setor cultural do Instituto Butantan. Nós estamos avançando e estamos recebendo bastante perguntas de todo o Brasil. E isso nos deixa muito felizes. Vamos lá? Oi, Ana Luz. Você andou lendo coisas por aí, né? Bom, o bafo da jiboia, primeiro que ele não faz nada. E por que será que chama bafo da jiboia? Alguns animais têm diferentes formas de se defender. A jiboia, quando ela se sente incomodada ou se sente acuada, qual é a forma que ela tem de se proteger? Ela enche o pulmão de ar. Esse é o bafo da jiboia. Simplesmente é o ar que ela solta com força de dentro do seu pulmão para assustar o seu inimigo, para que ele vá embora e ela sobreviva. Me chamo Camila, sou de São Paulo. Gostaria de saber quantas espécies de cobras venenosas há no Brasil. Bom, nós temos aproximadamente em torno de 70 espécies de serpentes peçonhentas, que provocam acidentes, podem causar envenenamento e, às vezes, muito grave, até matar uma pessoa. A maioria das espécies são do grupo jararaca, com 32 espécies, por todo o território brasileiro. Depois vem as corais, e nós temos aproximadamente 38 espécies. Também está por todo o território brasileiro. Cascavel, nós temos uma espécie. Está uma parte no cerrado, uma parte na caatinga e algumas áreas da Amazônia. E, por último, nós temos a surucucu pico de jaca, que é uma única espécie. Elas estão na floresta amazônica e na mata atlântica, ali na região do nordeste brasileiro. Está gostando? Clica aqui, curte, avisa seus amigos, seus colegas e participe também. Mas curte. Curte que eu respondo mais. Meu nome é Gustavo. A gente é de Curso das Filmas. A gente gostaria de saber qual é a diferença entre serpente e cobra. Atualmente é a mesma coisa. Define esse animal que serpenteia. Mas por que essa diferença de nomes? Bom, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, lá em 1500, eles trouxeram o termo cobra, que era dirigido às najas, que tem na África e na Ásia. Atualmente, aqui no Brasil, isso é sinônimo, vai indicar o ofídeo. Existem mais nomes, tá? Por exemplo, os nossos países vizinhos, Uruguai, Paraguai, eles falam culebra para serpentes não peçonhentas, víbora para serpentes peçonhentas. Basicamente é isso. Todas elas indicam o quê? O ofídeo. Oi, gente, meu nome é Larissa, eu sou daqui de São Paulo. Eu gostaria de saber se a cobra de vidro é perigosa e por que ela se nota. Oi, Larissa. Gostei da sua pergunta, viu? A cobra de vidro, ela não é perigosa. É um animal totalmente inofensivo. É um lagartinho ofensivo. Cobra de vidro não é cobra. Cobra de vidro é um lagarto. E por que chama cobra de vidro? Primeiro porque ela tem o corpo alongado. Ela não tem os membros anteriores e tem vestígio de membros posteriores. São duas abinhas que aparecem lá no final do corpo. E pelo fato de ser alongado, o povo chama de cobra. Ela tem um truque de defesa que alguns animais têm para poder se defender. O que ela faz? E se por acaso um predador chegar e morder a cauda dela, ela faz um jogo com o corpo, quebra a cauda, o predador fica com a cauda e ela vai embora. E depois de um tempo, essa cauda regenera no animal de cor diferente. Oi, meu nome é Mayara, sou de São Bernardo do Campo. Eu gostaria de saber se o chocalho da cascavel indica a idade dela. Oi, Mayara. O que é o chocalho? O chocalho da cascavel é formado quando a cobra troca a sua pele para poder crescer. E quando ela faz esse processo de crescimento, se forma um anel no chocalho. O chocalho é formado por anéis de queratina, a composição química da pele. E é assim, cada anel é encaixado no outro. Conforme ela vai crescendo, esses anéis vão se aumentando. Só que não significa a idade, porque a serpente cascavel, ela pode trocar a pele de uma até cinco vezes por ano, de acordo com a sua idade, com a alimentação, com a sua saúde. Oh, my God! E para que ele serve, então? Imagina a cascavel no ambiente. Quando ela se sente ameaçada, ela faz aquele barril característico, ela está avisando aos seus predadores que ela está por perto. E ela é automaticamente deixada de lado. E aí, pessoal, chegamos ao fim. O que vocês acharam desta série? Gostaram? Então, se você gostou, mande mais perguntas que o Giuseppe responde para você. Gostou! Gostou! A CIDADE NO BRASIL